Então mais alguns minutinhos de animação, a gente começa a desocupar a pista e vamos fazer então a nossa grande assembleia aqui na soma e dizer que a luta continua, se precisa a gente volta a ocupar essa rodovia de novo vamos continuar a nossa festa o que nos oprime, nos oprime a cada dia através da não realização da roupa lagrária o bloqueio do acesso às redes políticas públicas o fechamento das nossas histórias então se precisa fora, a gente volta ou não volta? Volta! Eu não ouvi, volta ou não volta? Volta! Muito bem, companheirada, vamos cuidar então o tempo do nosso relógio é em 10h30, todos vivos aqui pra Xandria e a gente vai conseguir a nossa segunda encerramento, a nossa assembleia final e viva a luta das mulheres! Viva a luta das mulheres!